Olá galera, eu sou a Troy, bem-vindos ao nosso canal, estou aqui aproveitando as últimas horas de uma diária de um hotel aqui em Chapecó, e é isso pessoal, vou comentar aqui com vocês sobre um dos trabalhos que o Renan e a Michele do canal Mundo Sem Fim realizaram recentemente, um trabalho doméstico que eles fizeram aqui no Brasil, eles visitaram a cidade de João Pessoa na Paraíba, a Michele comemorou, pois a sensação em estar gravando em território nacional, em território brasileiro é diferente, não vou dizer que a experiência seja as melhores, mas a sensação é muito boa e eu percebo isso na própria Michele, ela estava bem mais espontânea, bem mais falante, e isso a gente percebe em razão deles estarem aqui no Brasil mesmo e tal, fazendo aquele trabalho dentro de casa, né? A Michele comemorou, a Michele comemorou o fato deles não estarem utilizando muitas bagagens, muita mochila, né? Realmente a mochila, gente, é um elemento que ajuda, mas incomoda bastante também, sabe? Ajuda, mas incomoda também, né? Então a Michele comemorou esse ponto positivo de eles não estarem nesse momento carregando mochila. Então eles saíram de julho, foram para Brasília, foram para Brasília, a Michele reclamou do preço do lanche que eles pagaram lá no aeroporto, pagaram R$16,00 em um salgado, eles pagaram R$16,00 em um salgado, a Michele reclamou bastante. Realmente pessoal, viajar no Brasil é mais caro do que viajar na Europa, tá pessoal? No Brasil tudo é mais caro, então é complicado isso daí, né? Eles gostaram muito do atendimento que eles tiveram lá em João Pessoa, né? As pessoas lá são bem, segundo a Michele, são bem cordiais, bem atenciosas e esse primeiro contato aí eles gostaram lá, tá? A Michele teve uma dúvida onde encontrar caixa eletrônico e eles foram muito bem atendidos por uma jovem lá que a Michele resolveu destacar esse ponto aí que foi a recepção, a receptividade do povo da Paraíba, tá? Eles, a princípio eles pensaram em conhecer a cidade de ônibus, mas aí eles perceberam que o valor das passagens de ônibus seria bem próximo aí do valor do Uber, então eles decidiram viajar de Uber. A Michele, ela gostou, mas nem tanto, pois a Michele falou no vídeo que eles gostaram, que eles queriam mesmo, era a experiência de ônibus, né? Mas enfim. Enfim, pessoal, o Renan e a Michele eles falaram também da nova fase do projeto, né? Eles estão fazendo essa viagem aqui pelo Brasil, na verdade é porque eles estão com o tempo livre, pois a Michele ela está realizando tratamentos de dente, ela está em um período de observação, né? Mas o tratamento em si, a fase complexa do tratamento já foi superada, a Michele já fez a extração do dente, né? Que estavam com esse problema aí para sanar, que era o tratamento, a remoção de um dente da Michele. A Michele, ela falou isso no vídeo, né? Que ela não queria fazer a remoção do dente, mas aí eles foram para outros especialistas e os especialistas recomendaram a mesma coisa que a extração, né? Enfim, procedimento concluído, a Michele estava nessa fase de observação, né? Que segundo o que eles disseram no vídeo, eles têm apenas, ela tem mais uma, apenas uma consulta de análise para ver se está tudo certo lá com o procedimento que eles fizeram, que ela fez, né? No dente e concluindo, e concluindo esse trabalho, eles disseram que vão sim voltar a viajar no estilo como eles faziam antigamente, né? Visitando países longínquos, culturas ainda desconhecidas, então eles estão muito empolgados com essa nova possibilidade, com essa nova fase que está se aproximando, tá pessoal? O título do vídeo, deste vídeo que eu estou comentando com vocês chama-se Estamos de Volta, Próximos Passos. É isso aí galera, interessante, né? Então essa viagem para Paraíba é apenas um aquecimento, né? É apenas um aquecimento do que está por vir, do que está por vir aí, e agora que eles não têm mais nenhum impedimento, agora eles vão tocar o barco e pegar pesado aí nos projetos, né pessoal? Enfim, fase nova do canal Mundo Sem Fim, e é claro, estaremos todos torcendo aí por eles, né gente? E aguardando os novos projetos e vamos aí estar torcendo pelo sucesso deles, né? Renan e Michelle, eles justificaram a ausência dos vídeos, né? De serem ficados ausentes, mas foi em razão desse tratamento que a Michelle estava fazendo, aparentemente ela está bem, né? Então agora eles, na verdade eles já queriam estar viajando, mas como eles ainda tinham uma consulta marcada e todos nós sabemos que essas consultas de dente demora, eles dão um prazo aqui, aí para voltar eles dão um prazo de mais 10 dias para voltar, então nesse espaço aí é que eles realizaram essa viagem para João Pessoa, segundo o Michel e o Renan, eles estavam cansados de ficar em casa, né? Sendo que eles teriam um tempo interessante para estarem viajando, né? Então foi isso que eles fizeram, eles aproveitaram esse lapso de tempo de uma consulta a outra e ali eles encaixaram a viagem para João Pessoa, que foi uma experiência muito boa. O Renan comemorou também o fato dele estar em João Pessoa, pois ali eles se depararam com uma cultura interessante, o Renan gostou do primeiro momento ali da gastronomia, né? O Renan já falou logo, olha aqui, estou feliz aqui, hein? Eles se depararam ali com uma gastronomia bem interessante e realmente, né gente, a gastronomia nordestina não deixa a desejar não, é uma gastronomia muito boa, muito interessante. É isso aí galera, eu sou a Train e é isso, Renan e Michele super otimistas, super empolgados aí com as novas fases que estão surgindo, né? E agora é só aguardar as cenas dos próximos capítulos e logo, logo teremos trabalhos interessantes aí, né? Eu percebi que o Renan estava mancando um pouco, acho que é o joelho, acho que ele está com um problema no joelho, sabe que, né? Deu uma mancadinha ali no joelho ali, mas acontece, faz parte, são muitas caminhadas pelo mundo, né gente? Então é natural que ao longo do tempo as articulações começam a apresentar problemas, mas provavelmente não é nada grave e é isso aí. Renan e Michele falaram, eles desembarcaram no aeroporto de João Pessoa, o aeroporto estava em obra, então eles não tiveram tanto conforto assim no desembarque, eles tiveram que acessar o portão, né? Para o salgão, para a área central do aeroporto, andando, né? Não teve nenhum recurso, nenhum veículo que o levasse até lá. Mas o Renan explicou dizendo que era em razão das obras que estavam sendo realizadas no aeroporto de João Pessoa. Se depararam com muitas culturas, músicas, tocando, muito foor. É óbvio, né gente? João Pessoa, no Odeste, a galera, esse tipo de costume é predominante ali. O forró, a gastronomia, então realmente tem muita cultura ali. Enfim, pessoal, Renan e Michele super felizes. Michele ainda mais, né? Por ela ter passado por todo esse processo de tratamento, deu tudo certo para ela, agora eles vão investir pesado aí na nova fase do canal, né? Provavelmente eles vão ir para a África, para o Japão, né? Então tem muitos lugares aí que eles pretendem conhecer. Então ok galera? Forte abraço, espero que tenha gostado. Se vocês quiserem apoiar o canal Seguindo Tentando, dê uma lida ali na primeira mensagem fixada no topo, que ali vocês vão estar podendo me dar uma força aí. Tá ok galera? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galera!